Tudo bem com você? Derrotar Bolsonaro no dia 2 de outubro é tarefa de toda brasileira e brasileiro que quer um país de inclusão social, um país de respeito à lei, à democracia, à soberania popular, à soberania do Brasil perante o mundo. É urgente. Vencer as eleições no dia 2 de outubro é fundamental para o país e para o seu povo. Por isso que a gente vai agora compartilhar com você, trabalhador, trabalhadora, uma ótima notícia. Nova pesquisa e tech sobre Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o segundo maior, terceiro maior colégio eleitoral do país. São Paulo, Minas, Rio. Rio de Janeiro é fundamental. Vencer no Rio é um passo enorme. Por isso, olhe aqui a matéria. No Rio, Lula lidera com 15 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, diz IPEC. Segundo pesquisa em IPEC, o ex-presidente pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma diferença de 15 pontos percentuais para o segundo colocado Bolsonaro do PL. Lula continua liderando no Rio com 46% das intenções de voto contra 31% do atual desgovernante. Neste cenário de prosseguimento presidencial, ainda aparecem Ciro Gomes com 4% e João Dória, que anunciou recentemente que sairá da disputa com apenas 2% das intenções de voto. Então está aí uma ótima notícia para a gente começar o dia dentro desse cenário político importante para vencermos o Bolsonaro no dia 2 de outubro. E na reunião de ontem, da coligação, foi debatido essa questão da possibilidade de vitória em primeiro turno. Isso não pode atrapalhar e não atrapalha, eu acredito, mas pode ajudar muito, mobilizar, animar o nosso povo. Se você gostou do vídeo, por favor, passe para frente, compartilhe, comente. Muito obrigado e até o próximo.